Parabenizar a sua gestão, eu sou neto do Paulo Travassos, do São Pedro Aldeias, foi seu amigo do Dr. Paulo Travassos, seu filho do Dr. Vitor Travassos. Você é filho de Vitor? Ah, eu estou velho, agora cheguei a concluir que eu estou velho. Eita fé! A gente tem uma foto junto com o senhor, com eu no colo do senhor. E eu queria depois renovar essa foto do lado do senhor. Seu prazer, se quiser hoje, se quiser ficar até o final, a gente tira, com o maior prazer. Dr. Paulo Travassos era um médico, morava em São Pedro Aldeias, Vitor, seu pai, também é médico. E o Dr. Paulo era uma figura muito querida, não só em São Pedro Aldeias, mas em toda a região.